Oração pelos que estão desempregados Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita ainda no livro de Mateus, capítulo 7, dos versos 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abris-se-lhe-á. Deus, nós entendemos a Tua Palavra, Pai, e queremos perseverar na oração aqui hoje. Queremos pedir, pedir, pedir para que nos seja dado. Queremos buscar, 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 buscar até encontrar. Queremos bater, bater, bater na Tua porta até que se nos abra. Porque a Tua Palavra disse aqui, como lemos, que aquele que pede, recebe, e o que busca, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Senhor, nós Te pedimos, Deus, empregos para o Teu povo. Para aqueles homens e mulheres que estão desempregados. Sejam eles jovens, menores aprendizes, profissionais de longa data, empresários que estão com suas empresas falidas, com seus negócios quebrados. Sem contratos, ou sejam aqueles que estão iniciando a sua carreira. Saindo da universidade, entrando no mercado de trabalho agora. Portanto, tem um currículo ainda fraco, por assim dizer. Seja, meu Deus, para aqueles que estão subempregados, ou na informalidade, ou vivendo de bicos. Ou até mesmo para aqueles que desejam empreender, se ocupar, trabalhar com propósito, edificar o Teu reino através dos seus trabalhos, talentos e carreiras. Meu Deus, qualquer que seja a situação, Deus, dos Teus filhos, que os impedem de trabalhar, de obter ganhos a partir do seu trabalho. Talvez por uma doença, uma enfermidade, uma perda. Senhor, talvez por uma incapacidade temporária, uma doença, uma invalidez temporária. Meu Deus, ou estão aí esperando uma perícia médica do INSS e não trabalham, não recebem. Seja qual for a situação, Deus, de pessoas que foram demitidas em massa, coletivamente, porque as suas empresas fecharam. Ou aqueles que estão com seus contratos de trabalho suspensos, porque as empresas deles não estão conseguindo se sustentar e temporariamente desligaram os funcionários, com a promessa de trazê-los mais à frente. Deus, nós não conseguimos aqui enumerar a quantidade de situações que produzem os desempregos. Mas nós oramos, Deus, para o Deus que pode abrir portas e surpreender os Teus filhos. Senhor, enquanto estamos orando aqui, o Senhor pode fazer com que os currículos caiam nas mãos daqueles que decidem e vão ver na vida desses irmãos e irmãs a qualificação necessária para suas necessidades. Vão identificar vagas de acordo com o perfil deles. Deus, o Senhor é um Deus que pode fazer as pessoas que decidem, que filtram, fazem os processos seletivos, verem nos Teus filhos e filhas bons negócios, boas respostas e soluções. Nós clamamos também, Deus, para que o Senhor traga consciência a esses irmãos e irmãs que precisam de um emprego, de que eles também precisam se qualificar, se mostrarem melhor, mais comprometidos com o seu trabalho, precisam aprender com os seus erros, com as suas falhas do emprego interior, talvez até com erros na sua postura que produziram esses desempregos, seja qual for a situação. Nós sabemos que o Senhor pode abrir portas, dar emprego digno, honesto, correto, onde haja entrega, onde haja cobrança, onde haja respeito, profissionalismo, ética, onde haja, Senhor, pagamentos de salários para trabalhos produzidos, onde haja, Senhor, cumpre um bom testemunho, onde os Teus filhos, ó Deus, possam ter carreiras promissoras, de sucesso, faz voltar, Senhor, os contratos, faz voltar, Senhor, Jesus amado, as parcerias, as sociedades, restaura as empresas, faz voltar o crescimento da economia, Senhor, para que os Teus filhos tenham renda, sustentem suas casas, para que os Teus filhos dizimem na Tua casa, Deus, invistam na Tua obra, cuidem dos seus filhos, filhas, esposos, pais, maridos, os seus dependentes, sejam eles quais forem, enteados, enteadas, ou quem sabe muitos filhos aqui que sustentam papais e mamães que já não podem mais trabalhar, Deus, traz aos Teus filhos também momentos de gozo, de lazer, Senhor, com fruto do Seu trabalho, de maneira honesta, digna, que consigam adquirir seus bens, suas casas próprias, seus carros, vestirem seus filhinhos, darem boa educação, nós oramos a Deus pelos irmãos que estão desempregados, que o Senhor abra portas definitivas, fortes, poderosas, excelentes como tudo que o Senhor faz, Deus, que os Teus filhos se esforcem e sejam por Ti premiados, sustentados e supridos através dos seus empregos, que esses irmãos e irmãs entendam, Senhor, que a dependência, a confiança, o sustento, a fonte deles está no Senhor, e o Senhor usa as empresas, os empregos, os negócios para sustentá-los, dar também a visão de empreendedorismo, dar graça, Senhor, para os Teus filhos fazerem missões como negócios, ou então negócios como missões, Senhor, que eles possam ir através das suas profissões a lugares, ó Deus, para manifestar o Teu reino, que eles usem suas profissões, ó Deus, para se sustentarem e fazerem a sua obra como fazendores de tendas, Deus, que os Teus filhos tenham a correlação correta entre o dinheiro, o Teu reino, a mordomia, a visão de negócios, de missões correta, Senhor, que eles entendam que o Seu trabalho também é campo missionário, e não só aquilo que fazem dentro dos templos, das igrejas, Senhor, que eles tenham o coração generoso de repartir, que eles não sejam usuráveis, miseráveis, egocêntricos, egoístas, que acumulem para si, Senhor, a ponto de colocarem a sua esperança na segurança incerta, Senhor, das riquezas, que eles não amem o dinheiro, Senhor, mas que tenham o coração de liberalidade, o dom de distribuir, de repartir. Acrescenta essa condição, esse coração aos Teus filhos, e surpreende ser o Teu povo nesses dias, abrindo portas aos que estão sem trabalho, desempregados, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém.